Ei, começamos mais o Café com Rafa. Uma semana sem o vídeo estou de volta, mas tá tudo muito corrido. Vocês sabem como é que é, a gente tem tempo pra... Bem, o tempo tá corrido mesmo, mas assim, o nosso café tá aqui de volta, entendeu? E hoje nota-se que a minha camisa é inspirada na nossa conversa. Pra quem não sabe, essa camisa é inspirada em Papa Don't Preach. E hoje a nossa conversa é sobre nada mais, nada menos que True Blue. Eu sei que muitos de vocês esperaram pra gente conversar sobre esse disco maravilhoso. Eu comprei My Collette Collection e lá estavam todos os hits, então eu achava que os primeiros discos... Mãe. Só que eu quebrei a cara, obviamente, porque a gente já conversou sobre o primeiro disco, a gente já conversou sobre o segundo disco, daí a gente chegou no terceiro disco, que foi lançado no dia 30 de junho de 86, que foi o ano que eu nasci. E a gente tem cinco singles maravilhosos desse disco aqui. Começando por... Tela música, simplesmente, de Live to Tell. Eu encontrei esse vinil aqui em Manaus mesmo. Comprei por cinco reais. Eu só vim ouvir True Blue recentemente, vamos supor, acho que uns cinco anos atrás. E pra fazer esse vídeo eu vou ouvir ele com mais calma ainda, agora no vinil, né? Gente, esse é o melhor disco da Madonna. E eu realmente estou repensando sobre o meu top five, assim, da Madonna, porque esse disco é maravilhoso do começo a fim. Bem, a Madonna resolveu hoje brincar com a câmera, né, filha? E ele tem cinco singles, alguns dos singles mais importantes da Madonna, que é Papa Don't Preach, Open Your Heart, Live to Tell, True Blue e Lays La Bonita. Antes a Madonna era dita como piranha, vadiazinha e tudo mais, que era bem bacana pra ela, porque afinal as mulheres precisavam, né, mostrar que elas eram sexuais também. Nesse disco ela fala sobre outras coisas, inclusive sobre a preocupação dela, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre... Agora ela é uma mulher que trabalha e que se diverte nos finais de semana. Agora ela é uma mulher que pensa sobre as questões sociais, como a gravidez na adolescência, que, enfim, se você pensa que Papa Don't Preach, ela está falando sobre o boy dela, que ela quer ficar com o boy, não. Ela está falando sobre gravidez na adolescência e várias outras questões que isso envolve. O disco, aparentemente, o nome não ia ser True Blue, ia ser Live to Tell, inclusive a trilha do filme do Champagne. Esse disco vendeu 25 milhões de cópias do mundo inteiro. E existem algumas versões do vinil, na época não tinha CD, enfim, esse daqui é 86, lembrando, né? Tem uma versão, que acho que é a versão americana, que não tem o nome da Madonna, só que daí em outros locais do mundo, né? Fala, poxa, ela ainda está sendo conhecida e tal, né? E colocaram o nome dela com o True Blue em cima. E realmente é uma das fotos mais bonitas e mais marcantes do álbum, né? De todos os álbuns dela. E eu acho muito, muito linda essa etapa. Aqui ela está tipo uma senhora da década de 50, inclusive o True Blue, o clipe de True Blue, e a música é inspirada em músicas da época. E é muito legal. E a Madonna escreveu todas as músicas que a gente escreveu. E duas curiosidades. A música Liza Bonita não ia ser pra Madonna, ia ser pro Michael Jackson, pro disco Bad. E ele recusou. E Open Your Heart era pra Cyndi Lauper. E assim, eu tenho minhas impressões sobre o disco, que são muito boas. Porque assim, a voz da Madonna aqui tá menos estridente, ela tá gritando menos, como ela gritava nos outros discos. Mas agora ela tá com uma voz mais assim. Papa Don't Preach simplesmente tem uma orquestra na música. E parece que é de Beethoven, inclusive um sample da música. Eu não tenho certeza. Não olhou em pedra nenhuma. E Papa Don't Preach é uma das músicas mais legais. Gente, o que é aquele baixo? E depois segue Open Your Heart. Open Your Heart também continua no mesmo ritmo de Papa Don't Preach, que é uma coisa mais rock, mais... Tem guitarra e tem baixo. E... Open Your Heart o clipe é lindo. Eu acho muito legal aquele clipe. E ela tá linda também. Aquele cabelo, enfim... Não sei se vocês já notaram, mas... Não sei se todos conhecem a cantora Robin, mas ela é muito fã da Madonna. E eu tenho quase certeza que aquele... A época dela de Body Talk é inspirada nesse disco. Inclusive, Dancing On My On lembra muito Open Your Heart. E eu gosto muito da rock, ela é maravilhosa. White Heat é a terceira música que não foi single. E eu acho muito legal. Já é uma das músicas preferidas da Madonna, porque tem trecho de um filme. Se eu não me engano, a minha pesquisa apontou que White Heat é inspirado no filme chamado White Heat. Tem um trecho de filme e a Madonna brinca de polícia e ladrão nessa letra. E eu acho ela muito legal. Muito, muito legal mesmo. Live to Tell foi single do filme do Champagne, vale ressaltar. E fala sobre ela guardar um segredo que ela tem que falar com alguém. E que é um negócio muito... E tudo mais. E quem não teve isso na vida? Enfim, né? Ela quer viver para poder contar essa história verdadeira. Uma das performances mais bonitas de Live to Tell tem em Blond Ambition, né? Mas também tem em Confessions, que ela tá com aquela cruz de espelhos, né? Que ela utilizou naquela época a música pra falar sobre as situações no mundo e sobre a África. E principalmente sobre o Malawi, que já tinha a fundação dela lá. E eu achei muito interessante essa música. E Where's the Party também é uma das músicas mais preferidas de todos os fãs, principalmente das antigas. Só que Where's the Party não foi single. Mas em compensação é uma música muito querida por todos. Porque, enfim, Where's the Party fala sobre uma garota que trabalha a semana toda, que dá duro. E ela quer aproveitar o fim de semana com as amigas dela, enfim, tudo mais. E eu acho que quem não se identifica com isso, né? Todos nós damos duro a semana toda. E a gente, às vezes, conta com o final de semana. Seja pra dançar, beber, ou até em casa vendo Netflix, né? Where's the Party? É True Blue, que é uma das músicas mais bonitas dela. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês. Eu nunca gostei de True Blue. Nunca, nunca. Nossa, no DVD Celebration eu passava direto. Eu não gostava de ver nem o clipe, porque eu achava... Só que a letra fala diretamente com a gente que já sofreu por amor. Que já desacreditou, que não achava que ia ter outra chance. E quando você encontra, finalmente, alguém que te permite ter uma nova chance, que te faça acreditar de novo, que existe amor e que companheirismo e tudo mais, que você fica... Não, não. Gente, Laísla Bonita é uma das músicas mais tocadas em turnês da Madonna, eu acho, inclusive. E eu gosto muito. A minha versão preferida de Laísla Bonita, porque no incrível que pareça, não é naquele Live Earth, que é maravilhosa, mas não é, porque é a versão cigana. A minha versão preferida é a versão de Girly Show. Ali é só voz, pouca dança e tem um batupe final que eu acho incrível. Jamie Jamie, que basicamente ela fala sobre um garoto problemático, que as garotas adoram se apaixonar, e que ele é um garoto problema, que vive no interior, e que precisa sair da cidade, porque ele é muito maior que aquilo. É divertida, fica na cabeça depois de Jamie Jamie, e eu acho muito legal. E a última música é Love Makes The World Go Round. Ela cantou no Live Earth, antes do lançamento de True Blue, e foi muito legal. É uma música muito bonitinha, eu acho que, como eu falei pra vocês, a Madonna deixou de ser, fala sobre sexo, 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 e começou a conversar sobre outras coisas, sobre amor, sobre companheirismo, sobre essa fuga. Laísla Bonita é o que eu acho muito legal, pra vocês que nunca entenderam o clipe, como eu, não entendi há muito tempo atrás. Eu acho que fala principalmente dos imigrantes que vivem, infelizmente tem que sair fora do país, pra ter uma vida melhor, só que ainda continua com aquele sonho sobre um local de onde eles vieram, que é uma fuga pra imaginação, enfim. Que ali tudo é maravilhoso, mas infelizmente tem que estar lá, dentro daquela cidade caótica. E eu acho que aquela personagem ali do Laísla Bonita, que vê o pessoal na rua, brincando e tudo mais, ela sente falta desse paraíso. O Laísla Bonita. Então ela se veste daquela forma, como se fosse uma fantasia, como se fosse um disfarce, para conseguir resgatar esse paraíso que é ela, enfim, que nos identifica com isso. E agora eu quero saber de vocês, quais são as músicas preferidas. Top 3. True Blue, tô entendendo que ele vai aparecer, Papa Don't Preach, e Where's the Party. Eu acho que o nosso café foi esse, hoje eu tô tomando água, porque tá incrivelmente quente aqui, não sei onde vocês estão, brinde pra todos. A gente vai se ver quinta-feira que vem, com mais vídeo, e eu espero que seja sobre Like a Prayer. Aí vai ser tenso, porque eu sei que muita gente ama. Fique à vontade para seguir também o Café com Rafa no Facebook, no Instagram, e no Twitter. Por lá eu converso com vocês sobre várias outras coisas, dou dicas sobre o que a gente vai conversar, e também pergunto pra vocês, se tiveram algumas dúvidas, o que é muito legal. Fiquem à vontade, se você tá assistindo isso no trabalho, cuidado com o chefe. Se você tá assistindo isso quinta de noite, ou no final de semana, vamos relaxar agora. E o que eu posso falar pra vocês? Beijo pra todo mundo, comentem aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre True Blue. E em breve a gente se vê. Beijo pra todo mundo, e até quinta que vem.